O que é aquilo? Uma aparição! Magia rebelde! Tiririno núcleo único! Caramba, olha aquela coisa! Ataca, agora! Avançar! Atacar! Avançar! Atacar! Avançar! Asfalque-se, rápido! Asfalque-se, rapaz! Ficou uma brecha ao pé! Vá! Vá! Calca! Atacar! Ataca, agora! Right! Ataca! Atacar! Muito bem! Atacanya! Atacar! E aí 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 Ora mais um presente do fundo ainda